Criminosas organizadas deflagrou a Operação Draco 142 com o objetivo de cumprir três mandatos de busca e apreensão nos bairros São Sebastião e Gurupi, zona sudeste da capital. A ação tem como objetivo combater a ação de organizações criminosas que atuam na capital do estado do Piauí. Ao vivo, o repórter Chico Filho, é ele mesmo, o repórter guerreiro, trazendo a informação na tela do Pancadão. Chico, você que tá com a arma aí, pega agora, pega, puxa e me atira. Vai lá, Chico, tá com você, Rocha. Olá, Beto, muito boa tarde. Boa tarde pra você que tá em casa e acompanha o Balanço Geral desta terça-feira. Isso mesmo, Beto. A Operação 142 aqui do Draco deu cumprimento a mandados de busca e apreensão. Assim como também, é claro, a condução de pessoas que vinham sendo investigadas e a apreensão de um vasto material. O que chama a atenção, Beto e amigo telespectador? Olha só esta quantidade aqui de documentos de RG, ou seja, são identidades. Você pode, o que chama a atenção, Beto e amigo telespectador, é que aqui são 22 carteiras de identidade, todas elas com a foto de uma mesma pessoa. Ou seja, aqui já caracteriza de cara o crime aqui de estelionato, onde essa pessoa vinha cometendo esse tipo de modalidade criminosa. Além, é claro, de todo o restante do material que foi apreendido, como droga, pistolas, munições, balança de precisão, tem aqui também um notebook, um valor em dinheiro, celulares, além de outros objetos. A gente vai conversar agora aqui com o delegado Laércio Evangelista, que vai nos trazer mais informações em relação à Operação Draco 142, que foi deflagrada hoje aqui pelo departamento. O delegado, boa tarde. Essas pessoas que foram conduzidas durante a operação, três pessoas, são pessoas que têm ligações uma com as outras, ou são situações diferenciadas? Boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde aos telespectadores. O Draco estava monitorando esses indivíduos que vieram lá do município de Santa Isabel do Pará. São indivíduos integrantes da facção criminosa Bondi dos 40. Eles vieram à Teresina para prestar serviços para a facção. Foram contratados para ficar responsáveis pela guarda desse armamento, pela custódia de arma de fogo da facção, pelas substâncias topecentes, cocaína e maconha, que eles iriam comercializar e oferir lucros que seriam revestidos para a facção Bondi dos 40. E recebemos a informação de que essa droga teria chegado ontem, por volta das 20 horas, e resolvemos deflagrar a sua operação Draco 142. Foram cumpridos três mandatos de busca e apreensão, condomínio Barra Grande Village, zona sudeste da cidade. E lá nesse apartamento, possivelmente esse apartamento vinha sendo mantido pela facção Bondi dos 40, lá nesse apartamento, nesse local, nós conseguimos apreender a substância topecente, as armas de fogo e ainda essas células de identidade. São cédulas verdadeiras, as células em branco foram subtraídas do nosso Instituto de Identificação, do Piauí. E o Domingos Ramos Duarte, ele vinha utilizando essas células para aplicar golpes em instituições financeiras. Ele fazia, através de estelionato, ele se passava por outras pessoas para fazer o saque de auxílio emergencial, em agência da Caixa Econômica. Agora, delegado, o Domingos Ramos, que o senhor se referiu, que é a pessoa que aparece em fotos em diferentes 22 carteiras de identidade, essa pessoa já estava presa anteriormente? Isso, ele tem vínculo aí com os demais indivíduos que foram presos, mas ele já se encontra no sistema prisional, já se encontra preso pelo crime de estelionato, justamente por utilizar essas células de identidade, tentando aplicar golpes em instituições financeiras. Agora, delegado, como o senhor bem disse, são pessoas ligadas a determinada facção criminosa, no caso, a facção Bondi dos 40, ou seja, é mais uma modalidade nova em aplicar golpes de estelionatos, porque, há de vista o que a gente se costuma ver através de notícias da imprensa, essas facções atuando principalmente no tráfico de drogas, em assaltos a bancos, carros fortes, execução também, é claro, de criminosos rivais, mas essa modalidade de aplicar golpes por meio de estelionato, é uma modalidade nova dessas facções ou não? As facções criminosas estão sempre inovando, estão agindo agora mediante alocação de veículos, mediante alocação de imóveis, inclusive contratando pessoas de outro estado, como foi o caso desses indivíduos presos, vieram do estado do Pará, e inclusive agindo nessa outra modalidade, do estelionato. E aí nós vemos, nós temos deflagrado a operação diariamente, juntamente com a polícia militar, no intuito de combater a estrutura dessas facções criminosas. Obrigado, certamente, então, a intenção de aplicar golpes nas instituições financeiras por meio do estelionato, seria uma maneira, então, de ter um faturamento para financiar grandes ações criminosas? Com certeza, tanto essa prática de estelionato, como a comercialização de torpecentes, essa comercialização também de munições e armas de fogo, tudo isso é visando a oferir lucros que serão revestidos em prol da própria facção. Agora, após a execução da operação, qual a situação das pessoas que foram encontradas presas e conduzidas? Os indivíduos, eles integramam um grupo criminoso, eles foram autuados por constituir uma organização criminosa, o bonde dos 40, pela posse irregular das armas de fogo, pela mercância, pela associação para o tráfico de torpecentes, dentre outros delitos. Ok, muito obrigado ao delegado Laércio Evangelista, aqui do Draco, mais uma grande operação que teve o resultado positivo, na prisão de três pessoas, a apreensão de um vasto material que vinha sendo usado por pessoas ligadas a uma determinada facção aqui na região sudeste da capital Terezina, pessoas que vieram, inclusive, de outro estado, o estado do Pará, que estavam ligadas com outros faccionados aqui na capital Terezina, inclusive atuando na modalidade criminosa como estelionato, na intenção, inclusive, de ter um faturamento financeiro para fazer o financiamento de outras grandes ações criminosas encabeçadas por essas facções. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, mais informações sobre este e outros assuntos, você acessa o portal de notícias, a 10mais.com, e acompanha também, é claro, na programação jornalística da TV Antena 10. Beto Rego, é com você. Pois é, é o trabalho da polícia, né? Trabalho árduo, uma briga constante, mas eles estão aí, eles não baixam a guarda, vão para cima. Como eu disse aqui, tomara que as leis não beneficiem bandidos e soltá-los tão rapidamente. Tem que manter preso. Você imagina que agora está vindo bandido lá de outro estado para poder resolver a parada aqui, junto com os faccionados daqui. Isso é esculhambação, né, pô? É um intercâmbio do crime, né? E lá no Pará, e lá no Pará o negócio está desenfreado, viu? Lá no Pará o negócio é desenfreado. Lá a audácia é grande, esculhambação é grande. Banditismo é grande. Mas a polícia daqui está acolhendo o nó. Dá um nó bem nos testículos da bandidada. Acolha os ovos deles. Bandido tem que pegar, é mesmo, é pressão. A polícia daqui não está brincando, não. Todo dia eu falo, todo dia eu falo. Nós temos uma polícia excelente. O problema é lei. O negócio é lei que fica valorizando essa safadeira. O negócio é lei que fica valorizando essa safadeira. O negócio é lei que fica valorizando essa safadeira. O negócio é lei que fica valorizando essa safadeira. O negócio é lei que fica valorizando essa safadeira.